Show de bola e hoje é quarta-feira, é dia também do quadro Fala Doutor. Aliás, hoje é sexta-feira, né? Quarta-feira, tô voltando no tempo, como é que pode um negócio desse? Então roda a vinheta. E olha, a lei que dispensa o aval do cônjuge para a realização da laqueadura para mulheres e vasectomia para homens entrou em vigor na semana passada. A nova regra também diminui, de 25 para 21 anos, a idade mínima para a realização de laqueadura ou vasectomia no Brasil. A norma foi sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em setembro do ano passado e tinha 180 dias para entrar em vigor. Para entender melhor o que é e como é feita a laqueadura, eu vou conversar a partir de agora e você me acompanha aqui com a doutora Raíssa Oliveira Pereira, que é ginecologista e obstetra. Doutora, muito bom dia para a senhora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um direito adquirido pela mulher na Semana da Mulher. Perfeito. Um momento oportuno, né? Exatamente. Vamos à primeira pergunta. Nós temos aqui, doutora, algumas perguntas dos nossos telespectadores. A primeira já está chegando para a gente. Rafaela Machado, do Bairro América, pergunta, como é feito o procedimento? Algo básico, mas importante, né? Exatamente. A laqueadura, só popularizando o termo, é a ligadura, mais conhecida como a ligadura das trompas ou das tubas. Existem várias técnicas, Lucas, para fazer a laqueadura, mas assim, de uma forma geral, é um corte que a gente faz nas tubas uterinas, impedindo que o espermatozoide chegue no óvulo e, consequentemente, tenha uma gravidez. Então, é o corte que a gente realiza nas tubas uterinas. É um procedimento que a gente fala assim, é uma contracepção definitiva. Existem os métodos reversíveis, né? A pílula, o anticoncepcional oral, o anel, o injetável, o adesivo, os DIOS, o implante, o detonogestrel. E existe o definitivo, que é a laqueadura. Isso quer dizer que ele é 100% seguro, esse método? Nenhum contraceptivo é 100% seguro, né? É aí. A gente sempre tem uma brincadeira entre os ginecológicos que é, a única forma de não engravidar nunca é não tendo relação sexual. Mas, assim, ele é um método muito seguro. 5 em mil mulheres no ano é, assim, é o risco de gestação. Existem hoje contraceptivos reversíveis, né, como os LARCs, que são os métodos de longa duração, DIORMONAL, DIODCOBRE, o implante detonogestrel, que é similar. Na verdade, o implante detonogestrel tem um risco até menor. Então, por isso que, assim, é um direito adquirido da mulher, mas tem que ser usado de forma consciente, estudado, pensado, né, e antes, métodos reversíveis, antes de ser feita a própria laqueadura. Perfeito. Consciência sempre. Chegando aqui a próxima pergunta pra gente, vai aparecer no telão, já apareceu, já chegou. Carla da Silva, de Boquim. Alô, alô, Boquim. Quais os tipos de procedimentos? Existe mais de um tipo, doutora? Existe mais de uma técnica. A técnica mais utilizada pra laqueadura, assim, isso é um pouco específico, é a técnica pomeroy, que a gente tira uma parte do segmento da tuba, mas tem muito médico que opta por retirar a tuba completa, fazer uma salpingectomia. E essa pergunta, assim, é importante, porque quando a paciente se arrepende, que é um número significativo, né, cerca de 10% das pacientes se arrependem, por isso que tem que ser uma decisão consciente. Então, quando a paciente se arrepende e quer fazer uma cirurgia de reversão, o quanto sobrou da tuba é muito importante. Os médicos que optam por retirar a tuba toda, né, tem paciente que fala, tire o máximo que você conseguir. O médico que opta por retirar a tuba toda é praticamente impossível recanalizar. Então, existem sim, mais de uma técnica. A mais utilizada é a que tira um segmento, que é a pomeroy. Que aí dá pra voltar atrás depois com mais facilidade. Não tanto facilidade. É sempre difícil voltar atrás. Mas é uma tentativa. É uma tentativa. Perfeito. Mais uma pergunta chegando pra gente, interagindo com os nossos telespectadores. Caroline Dias, de São Cristóvão. Alô, alô, São Cristóvão. Como fica a barriga após o procedimento? Muda alguma coisa, doutora? Não, não muda, não. Só ganham a cicatriz. A cirurgia da laqueadura, ela pode ser feita por vídeo, né, que então só vão ser furinho na barriga ou a técnica aberta, que é como se fosse a incisão da cesariana, mas um pouquinho menor. Então, a barriga não muda nada, só ganha uma cicatriz. Se for por vídeo, um pontinho. Se for aberta, um pouquinho maior do que o pontinho da vídeo. Perfeito. Mais uma pergunta chegando pra gente. Perguntas das nossas telespectadoras hoje, né? O assunto é de interesse direto das mulheres. Maria Aparecida, de Divina Pastora, pergunta, qual o tempo de recuperação? É, ótima pergunta. O tempo de recuperação é um tempo considerado, assim, rápido, né? A cirurgia por vídeo, claro, tem um tempo de recuperação mais curto, então, em geral, 15 dias. A cirurgia aberta, um tempo um pouquinho mais longo, em geral, 30 dias. Mas é um procedimento com poucas complicações. Perfeito. Isso é uma boa notícia, né? É bom saber que são poucas as complicações. Mais perguntas? Perguntas no telão, perguntas para serem respondidas aqui pela doutora. Josefina Lima, Porto da Folha. Que legal. É possível engravidar depois de fazer a laqueadura? Já falamos um pouco sobre isso. É, ótima pergunta, Josefina. Assim, a taxa de arrependimento existe, então, por isso que deve ser bem esclarecido, estudado, principalmente agora que reduziu pra 21 anos. Então, assim, é uma autonomia da mulher, é um direito da mulher poder fazer, mas deve ser feito com consciência pra não ter esse arrependimento. E existe, tem como engravidar? Tem, de duas formas. Ou pela fertilização in vitro, né? Que seria um procedimento com a taxa de sucesso mais alta, mas a gente sabe que não é acessível pra todo mundo, porque tem os seus custos, e tem a recanalização, que como a gente falou anteriormente, é outra cirurgia que vai tentar unir as tubas. Depende muito de como foi feito o procedimento, né? De qual vai, a tuba residual, que ali ainda existe. Então, tem como engravidar dessas duas formas, ou com fertilização, ou tentando a recanalização da tuba. Mas, na prática, só faça se você tiver certeza que não quer mais ter filho, né? Quem tem dúvida, use o método reversível. Perfeito, perfeito. Vamos aqui a mais uma pergunta. São perguntas dos nossos telespectadores, como eu disse, telespectadoras em especial hoje. A Julie Sacramento, do bairro Atalaia, pergunta, o procedimento pode ser revertido? A gente acabou de explicar, ele pode, mas com muita dificuldade. Então, essa pessoa que fez essa pergunta, ela já tem dúvida, ela pensa em reverter, então não use esse método. Use outro método. Quem pensa em reverter, não faz? Não faz. Já tem dúvida, não faz. E tá resolvido. Usa outro método. Outro método. Que tá garantido que vai poder, naturalmente, ter filho quando quiser, se quiser, naturalmente mesmo. Mais perguntas? Temos mais perguntas que vão aparecer aqui no nosso telão. Tá chegando, já chegou. Maria Pureza, Nossa Senhora da Glória. Alô, alô, galera do sertão. A cirurgia interfere na libido? Não, não interfere na libido. É, quando é feito de forma correta, né? A cirurgia da tuba, ela não vai envolver os vasos que circulam o ovário. Então, os hormônios, a libido é uma queixa, né? É multifatorial, a gente sempre fala isso. Claro, os hormônios têm envolvimento na libido? Tem, mas tem outras coisas envolvidas na libido. Mas, em relação ao hormônio, né? O hormônio é produzido pelo ovário e ele vai pelos vasos que estão circundando o ovário. Então, a tuba não tem relação com isso. A tuba, ela não produz nenhum hormônio. Ela pode ser cortada, que não tem interferência nenhuma com a libido. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta, esclarecendo todas as dúvidas de vocês que estão em casa. Maria Pureza, Nossa Senhora da Glória. Aliás, é outra pergunta, né? Essa é a anterior. Vai chegar uma nova aqui pra gente. Essa já foi respondida, agora sim. Marta Oliveira, bairro 18 do Forte, pergunta, quais são os riscos da laqueadura? Pronto. Ótima pergunta também. A gente falou no início que existem poucos riscos, mas todo procedimento cirúrgico, ele é inerente a risco. Então, tem o risco anestésico, né? Que a paciente vai fazer uma anestesia. Tem o risco intraoperatório. Claro, a gente vai fazer uma ligadura de tubas. Então, é muito pequeno os riscos. Mas existem chances de sangrar muito? Existe. Existe chance de uma hemorragia. Existe chance de a gente entrar na cavidade e a barriga ter muitas aderências, que é, tá muito coladinho com a bexiga, tá muito coladinho com o intestino. Existe. Então, existe a chance dos riscos da anestesia, os riscos intraoperatórios e os riscos pós-operatórios. Por exemplo, uma decência de ferida, que é quando a ferida abre. Então, apesar dos poucos riscos, todo procedimento tem riscos cirúrgicos. Doutora, nós encerramos as perguntas dos telespectadores, mas ontem nós recebemos aqui, inclusive, um advogado especialista no assunto, né? Direito da mulher e por aí vai, pra falar sobre essa situação da laqueadura e essa mudança na legislação. E uma das perguntas que eu fiz a ela é, a mulher que quer fazer a laqueadura, qual o procedimento que deve tomar, né? E aí, eu queria repetir essa pergunta pra senhora, pra que a senhora traga, do ponto de vista médico, né? Os detalhes da cirurgia, a gente já entendeu, os riscos, tudo isso. Mas, tem uma mulher em casa agora, ela quer fazer a laqueadura. Do ponto de vista médico, qual o procedimento? Quem ela deve procurar? O que é que ela deve fazer? Isso. Ela deve procurar seu médico, né? Pra falar sobre isso. O médico vai explicar pra ela quais são as outras opções que ela tem, porque a laqueadura nunca deve ser oferecida como a primeira forma de contracepção. Então, ela vai entender e vai ser esclarecida sobre os outros métodos que existem, que também são seguros. E como a gente falou, não existe nenhum 100% seguro. A partir do momento que ela deseja fazer a laqueadura, a gente dá o prazo do termo assinado até o procedimento cirúrgico 60 dias. Então, não é ela pensar em laqueadura hoje e próxima semana marcar o procedimento. Tem que ter um intervalo de 60 dias da decisão, da assinatura do termo, até o procedimento cirúrgico. E como você falou, hoje em dia as indicações, elas reduziram. É sempre bom frisar que agora é 21 anos ou dois ou mais filhos vivos. Então, o que reduziu foi a idade. Por exemplo, uma paciente tem 22 anos e não tem nenhum filho. Pode fazer laqueadura? Pode. Uma paciente tem 18 anos e já tem dois filhos vivos. Pode fazer laqueadura? Pode. Então, ou 21 anos ou dois filhos vivos. Não precisa da assinatura do cônjuge. E o que mudou também, o terceiro ponto que mudou, é que agora o procedimento pode ser feito durante a cesariana. Antes a gente achava que isso era liberado, podia todo mundo fazer durante a cesariana, mas não. Antes dessa norma agora, que foi aprovada em 2002, mas entrou em ação agora em março, antes era só se o médico identificasse riscos durante a cesariana. Ah, essa paciente tem riscos de uma nova gestação. Então, eu vou laquear. A justificativa era sempre essa. Agora não. Agora, só pelo desejo materno, pode ser feita a laqueadura dentro da cesariana. Mas com o mesmo critério. Tem que ter 60 dias do dia que ela pensou até o ato cirúrgico. Não adianta chegar lá, vai fazer o parque e dizer, doutor, quero fazer a laqueadura. Não. Tem que solicitar 60 dias antes. Tem 9 meses de gravidez, pelo menos 2 meses antes tem que solicitar. Isso, para ela pensar, refletir, ver se realmente é aquilo que ela quer. Porque, como a gente viu, não é um procedimento tão fácil de ser revertido. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer muito a senhora pela presença. Aqui nessa sexta-feira, logo cedo, trazendo esses esclarecimentos. Mas são esclarecimentos extremamente importantes para o nosso público. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar da mulher na Semana da Mulher. Perfeito. E Feliz Dia da Mulher para a senhora nesse mês especial. Foi um prazer. Obrigada, Lucas.